Olá, sejam bem-vindos a este canal. Antes de mais nada, quero te agradecer por estar aqui comigo, curtindo, comentando, compartilhando. E hoje, de presente, de ano novo, quero compartilhar com vocês uma receitinha pra matar aquela vontade louca de comer um doce, principalmente depois de tantas festas, de tantos doces. Vamos desintoxicar, né? Dia 9, terapia do limão vem comigo, dia 9, terapia do limão vem comigo, vem comigo. Desintoxicar, mas já que eu tenho problemas gástricos, não dá, não dá pra fazer terapia do limão, porque eu tenho muita azia, muito refluxo, muito... Não aguento. Aguenta. E se você fizer, no terceiro dia, você já vai começar a sentir a diferença pra nunca mais sentir, que é pelo menos até a próxima terapia, não sentir mais azia. E aí você pode fazer exames antes, e antes da terapia e depois da terapia e experimentar. Experimentar. A maravilha que é fazer terapia do limão, sentir os benefícios na pele, no cabelo, né? Então, pra quem vai se preparar pra fazer terapia do limão junto comigo, vou deixar o link do grupo aqui, tá? E pra você que quer saber mais sobre a terapia do limão, tem o e-book, vou deixar aqui pra vocês, clica lá no link, vai lá, compra o e-book, que fala tudo sobre a terapia do limão. E também convidar vocês pra um novo canal que eu tenho, que é um canal mais centrado em conteúdos, tá? Então, assim, são conteúdos de autoconhecimento, eu quero compartilhar muito como se conhecer. Porque todo mundo fala, ai, você precisa se experimentar, você precisa se conhecer, mas como que é esse processo de autoconhecimento, né? Por que que eu sinto o que eu sinto? Por que que eu tenho tantos bloqueios? Por que que eu tenho tantas coisas? E já fiz cursos, né? Pra desbloquear a mente, e mesmo assim a minha mente está bloqueada. Eu estou compartilhando neste outro canal, passo a passo, de como você se conhecer, saber quem você é, e gostar de ser quem você é, e ser respeitado por isso, porque muitas pessoas não têm o respeito, porque sonha demais, percebe demais. Gente, vamos pra receita? Então, a receita é com bananas, tá? Porque banana é uma das frutas mais doces que tem, pelo menos, de fácil acesso. E essa receitinha, né? Todo mundo que vai entrar numa dieta, todo mundo que vai se reeducar na alimentação, acaba caindo na banana, porque a banana acaba suprindo a necessidade que nós temos de comer doce. Então, essa receita, ela vai ficar super docinha e super saudável. É assim, ó. Pega a banana, corta em rodelas, coloca num recipiente que possa sair na airfryer, ou no forno elétrico, ou no micro-ondas. Nessas bananas você vai passar bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo de canela, principalmente você que é do tipo sanguíneo, ou seja positivo ou negativo, evitar pôr muita, tá? Então, é só pra dar o cheirinho, o gostinho. E pôr, não sei se vocês conhecem, é o gengibre em pó. O gengibre em pó, ele acaba dando uma energia. Então, comer isso aqui, sabe assim, antes do almoço, dá uma vontade com um doce? Ou antes do jantar? Não, antes do jantar não, tá? Não coloca gengibre antes do jantar, porque senão você pode atrapalhar o seu sono. Então, coloca bem pouquinho. Pra você que gosta de uma coisa mais molhadinha, coloca um pouquinho de manteiga. Se você gosta de crocantezinha, mais sequinha, deixa assim mesmo, tá? E aí, vocês vão ver o resultado. Eu vou colocar na minha airfryer e já vou te trazer aqui o resultado. Uh! Tá pronto! Olha, gente, que bonito que fica. Ai, que lindo, tá quente, quente, ó. Tá fritando ainda, tá vendo? Dá pra ver as borbulhinhas da manteiga? Então, pra que do tipo sanguíneo A? Cuidado com os olhos, tá? Cuidado com manteiga, cuidado com principalmente gordura animal. E eu gosto de comer assim, quentinho. Gente, que gostoso! Ai, comi bastante doce no final de ano. E você comeu doce? Comenta aí pra mim se você comeu bastante doce. E aí, depois, né? Dá, ó, depois do jantar, depois do almoço, dá uma vontade de comer uma coisinha doce, né? Então, essa é uma opção sem açúcar pra que você se reeduque e se alimente cada vez mais saudável. Aqui no meu canal tem uma playlist com as terapias limão, tenho receitas mais saudáveis, né? Então, principalmente pra café da manhã, pra quem é do tipo sanguíneo O e pra quem é do tipo sanguíneo A, que é um café da manhã mais vegetariano. Ah, mas eu sou tipo B, já que eu sou tipo AB. Então, sinta-se à vontade pra comer de tudo. Principalmente se você é do tipo B, tenha aquela alimentação natural bem colorida, tá? Se é tipo sanguíneo O, mais carnívoro. Se é tipo sanguíneo A, mais vegetariano. E se é AB, varia entre as dietas A e as dietas B. Quer saber mais informações? Me siga aqui, que eu vou começar a compartilhar essas coisas com vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Hum, vai ser uma delícia, hein? Ah, que gostoso. Ai, que delícia. Chegou aqui no final, comenta aí. Ai, que delícia. Ai, que delícia.